Fala galera do canal Gubrita07 Quero que todo mundo deixe muito like e se inscreve no canal Hoje eu vou jogar esse jogo aqui, tá? Muito bem, eu... Eu fui no vídeo de aqui Eu fiz uma coisa ruim, tá? Bom... Mas eu vou seguir o vídeo também Então, eu tô gravando o vídeo aqui Eu tô fazendo saco pra... Então, eu dessus não aqui se deve nem tomar Deve ter que eu fosse aqui Hoje eu fui no sé O que é isso? 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 O que é isso?